Olá pessoal, tenho um presente de Natal para vocês neste mês de dezembro. Eu quero presentear todos os meus amigos, todas as minhas alunas com 40% de desconto em nossa loja virtual www.elosete.com.br barra jardim de sucre. Você vai, escolhe seu produto e chama por inbox a Raquel e você vai ganhar 40% de desconto em qualquer material, qualquer curso, tudo que estiver dentro da nossa loja virtual você vai estar adquirindo esse super presente com 40% de desconto. Se você ainda não tem todos os materiais, precisa, essa é a hora. É um presente do Jardim de Sucre, da família Jardim de Sucre para você. Eu desejo a todos um santo e abençoado Natal em família e que o nosso coração seja a verdadeira manjedoura do menino Jesus que vai nascer. Um beijo, Feliz Natal!